Olá, queridos alunos! Tio Marcão de volta para continuar o nosso assunto sobre frações, beleza? Na aula de hoje, vamos abordar o seguinte, frações de uma quantidade. Vamos começar a entrar, a partir dessa aula, vamos entrar nos cálculos sobre frações, beleza? Ok? Então, vamos começar a calcular essas frações. Olha só, fração de uma quantidade. Então, de modo geral, a fração de uma quantidade consiste em dividir, olha só, Consiste em dividir, deixa eu pegar aqui o marcatexto, vamos lá, olha só, Consiste em dividir, consiste em dividir essas quantidades pelo denominador, eu vou dividir as quantidades pelo denominador e multiplicar pelo numerador, pronto. E vou multiplicar pelo numerador, beleza? Então, é assim que a gente vai calcular frações de uma quantidade. Eu vou pegar o número em questão, vou dividir pelo denominador e depois multiplico pelo numerador. Tio, eu não entendi, como é que vai funcionar isso aí? Como é que vamos fazer? Então, vamos lá, vocês vão ver que vai ser muito fácil. Então, olha só, calcule a quantidade indicada. Então, beleza, quanto é meio de 400 celulares? Olha só, eu tenho meio, que é 1 sobre 2, de 400 celulares. Quanto é que vale esse meio, né? Quanto é que vale esse meio aqui, tá em frações com relação a celulares? Então, é o seguinte, olha só, como é simples. Você pega o total, que é 400, olha só, 400 e vai dividir por quem? Pelo denominador, beleza? Então, quanto é 400 dividido por 2? Dá pra fazer de cabeça, né? Isso aqui dá 200, ok? Agora, você pega esses 200 e multiplica pelo denominador, que vai dar quanto? 200. Logo, meio, que significa metade, tá? Então, meio de 400 celulares, corresponde a quantos celulares? 200 celulares. Show de bola? Ah, teu, é muito fácil. Então, quer dizer o seguinte, que eu pego minha quantidade, divido isso pelo numerador, depois multiplico pelo denominador. Exatamente. Show de bola? Então, vamos lá. Quanto é que vale 2 terços de 150 apartamentos? Então, eu tenho 150 apartamentos e quero saber 2 terços quantos apartamentos são. Então, como é que eu faço? Eu pego o 150 e vou dividir pelo denominador, que é 3. Então, esse é o primeiro passo. 150 dividido por 3, dá pra fazer de cabeça também, não dá? Vai dar 50, ó. 50 mais 50, 100, mais 50, 150. Então, vai dar 50. Beleza. O que é que eu faço agora? Então, eu pego esse 50 e multiplico pelo de cima, né? Pelo numerador. Multiplico por 2. Então, o total disso aí vai dar 100, ó. 100, ou seja, 100 apartamentos. 100 apartamentos. Beleza? 100 apartamentos. Então, 2 terços de 150 apartamentos vai dar quanto? 100 apartamentos. Tranquilo? Beleza? Não tem como errar. Agora, não pode se atrapalhar, né? Você pega o seu todo, tem lá o todo, e vai fazer o quê? Vai dividir pelo número de baixo, que é quem? O denominador. O resultado você pega e multiplica pelo de cima, que é o numerador. Show de bola? Letra C. Olha só. 3 quintos de 2 mil reais. Então, vamos lá. O que eu vou fazer? Eu vou pegar os 2 mil, não é isso? E vou dividir por quanto? Dividir por 5. Também dá para fazer de cabeça, né? 2 mil por 5. Vai dar quanto? Vamos lá. Vamos fazer. 2 mil, ó. Você pega dividido por 5, dá 4. Vai dar 400. Ah, tio, não entendi. Então, faz a conta para mim. Então, vamos lá. Eu vou pegar aqui, ó. 2 mil. E vou dividir por 5, né? Vou juntar os dois aqui, vai dar 20. 4 vezes 5, 20. 20 menos 20, nada. Baixo zero, né? Então, como só tem zeros para baixar, então são dois zerinhos. Então, dois zerinhos aqui no resto e dois zerinhos no consciente. 2 mil indo por 5, deu 400. Beleza. O que você vai fazer agora? Vai pegar esses 400 e vai multiplicar por 3, olha. Não é 3? Está aqui em cima, ó. Beleza? Então, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E 400 vezes 3 vai dar quanto? 1.200. Show de bola? Então, 3 quintos de 2 mil corresponde a quanto? Corresponde a 1.200. Certo, crianças? Show de bola. Estão aí, ó. Bem tranquilos esses cálculos, né? D. D. Meio de 44. Crianças, quando tiver assim essa fração meio, é a metade. Quanto é a metade de 44? 22, né? Vamos fazer a continha para ver se é isso mesmo. Ó. 44. Aí eu vou dividir pelo de baixo, que é 2, olha. Dividido por 2. Que vai dar quanto? 22. Pego esse 22 e multiplico pelo número de cima, né? Pelo numerador, que é 1. Logo, isso aí vai dar quanto? 22, né? Então, meio de 44 alunos vai dar o quê? Vai dar 22 alunos. Tranquilo? Show de bola. Então, é assim que eu calculo a fração de uma quantidade. Certo? Bem fácil, bem tranquilo. Então, vamos lá. Vamos para uma questãozinha aí. Questão 2, né? Questão 2. Vamos lá. Questão 2. Pronto. Tá aí. Resolva os problemas. Resolva os probleminhas aí. Então, tem assim, olha. Numa pizzaria, são produzidas 800 pizzas em um final de semana, né? Então, 800 pizzas. Beleza. Nesse final de semana, um quarto, um quarto dessas pizzas são de calabresa. Olha aí, mais uma vez a pizza de calabresa aparecendo aí. Quantas pizzas de calabresa foram vendidas nesse final de semana? Então, o que a gente tem que fazer aí? Vamos calcular um quarto de quanto? De 800. De 800 o quê? 800 pizzas, no caso, né? Então, como é que é feito esse cálculo? Como é que a gente faz? 800 dividido por 4, né? Primeiro eu faço isso. 800 dividido por 4. Então, vamos dividir aqui. 800 dividido por 4. Então, 8, né? Dividido por 4. Então, vai dar 2. 2 vezes 4. 8. Resto, 0. O que é que tem aqui para baixar? 2 zeros, né? Então, 2 zeros no resto. 2 zeros no quociente. Então, 800 dividido por 4 dá 200. E agora eu faço o quê? 200, 200, né? Deixa eu apagar. Ficou feio esse 200. Aparecendo 1, né? Deixa eu apagar aqui. Ficou aparecendo 1. Pronto. Deu para consertar aqui. Então, fica como? 200 vezes 1. Não é isso? Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. Então, isso vai dar o quê? 200. Então, a pergunta é o seguinte. Quantas pizzas de calabresa foram vendidas nesse final de semana? Então, foram vendidas, né? 200, né? 200 pizzas de calabresa. Certo, crianças? Beleza? 200 pizzas de calabresa. Show de bola. Letra B e última questão. Um grupo de 40 professores, olha só. Um grupo de 40 professores participaram de uma gincana cultural de uma cidade, sabendo que 2 quintos desses professores não conseguiram completar uma prova de corrida, né? Quantos professores conseguiram ir até o final da corrida? Então, olhe só. Muito cuidado nessa questão, né? Porque é o seguinte. A questão fala do quê? De um grupo de 40 professores que participaram o quê? De uma gincana, né? Não é isso? De uma corrida relacionada a uma gincana. Então, a pergunta quer saber o seguinte. Quantos professores conseguiram ir até o fim da corrida? Preste atenção. Esses 2 quintos desses professores não conseguiram. Então, vamos calcular 2 quintos. 2 quintos de 40, né? De 40 professores. Então, fica 40 dividido por 5, né? Que vai dar 8, né? 8 vezes 5, 40. Beleza. E agora eu faço o quê? 8 vezes o número de cima, que é 2. Que vai dar 16. Então, olhe só. 16 professores não conseguiram completar a prova da corrida. Não é isso? Mas a questão quer saber quantos professores conseguiram. Olha só. A questão quer saber a quantidade de professores que conseguiram. Não é isso? Os professores que conseguiram. E aí? Como é que a gente vai fazer? Eu encontrei a quantidade de professores que não conseguiram. Que foram quanto? 16, não é isso? Olhe só como é simples. Mas, como eu sei o total de professores, né? 40. Basta que eu faça uma subtração, né? Ó. 40 menos 16. Não é isso? Ó. 40 menos 16. Né? Então, aqui vai ficar valendo de 10, né? E aqui fica valendo de? 3. 10 menos 6, 4. 3 menos 1, 2. Então, 24, ó. 20 e 4. Essa é a sua resposta, ó. Quantos professores conseguiram ir até o fim da corrida? 24. 24. Deixa eu escrever aqui. 24 professores. Pronto. Beleza. Tranquilo? 24 professores. Professor, mas eu não calculei. Né? Tio, mas eu não calculei. Não deu 16? Né? Dois quintos de 40 não dá 16? Exatamente. Mas só que esses dois quintos refere-se aos professores que não conseguiram completar a volta da corrida. Tá vendo? E a questão que é o quê? Os que conseguiram. Então, a gente tem que fazer uma subtração, né? Se 16 é de 40. Se 16 não conseguiram, é porque 24 conseguiram. Né? Então, resposta 24 professores conseguiram, né? Ir até o fim da corrida. Show de bola? Beleza. Tranquilo, crianças. Bom, então chegamos, né? Ao fim de mais uma aula. Essa aula foi bem bacana. Começamos a calcular aí algumas frações, né? Aprendemos a partir de uma certa quantidade. Ver quanto aquela quantidade representa em fração. Dependendo do que foi pedido, né? Beleza? Então, a atividade do livro vocês vão fazer aí para casa. Da página 152 a 155. Ok? Bons estudos a todos e até a nossa próxima aula. Valeu? Valeu?